Se você precisa fazer uma cirurgia prática por uma questão de saúde, é permitido? Vamos supor que a pessoa tenha uma areia estorta ou alguma coisa que atrapalhe na escuta por causa da parte estética, por uma questão mesmo de angulação do corpo. Ele pode, porque isso é pela saúde dele. Agora, se ele pode continuar sem a cirurgia, sem risco nenhum, e ele também não se incomoda com a parte estética, o melhor é não fazer. Mas se mexe com a saúde e ele também se importa esteticamente porque ele se sente mal com aquela situação, é permitido. E eu vou trazer para vocês uma explicação da tonal oral do TOSFOT, que vai trazer essa elucidação para vocês. Ok, isso é um ponto. Você tem outras cirurgias que elas vêm trazer um implante? Por exemplo, cabelo para a mulher. Geneticamente falando, a mulher tem muito menos calvície do que o homem. Você estuda isso em biologia quando criança. A mulher, pouquíssimas têm calvície. Homens, boa parte tem quando ela fica mais velha. O cabelo para a mulher não só é feminilidade e a sensualidade saudável entre a esposa e o marido, mas é também o amor próprio dela. Quando uma mulher se sente feia, se sente mal em estar sem cabelo, ainda mais quando ela é solteira, que ela não cobra o cabelo, então fica claro a dificuldade dela, é permitido fazer, por exemplo, o implante capilar. Qual que é o melhor e o que mais se faz? É o implante do próprio cabelo. Agora, tem pessoas que já ficaram carecas, cabelos fracos, e não tem mais de onde tirar para onde colocar, para você estimular o cobro cabeludo. Então, o que se faz? Se pega cabelo de outras pessoas, e eu não sei, não estudei a fundo, se também se usa sintético. Aqui, existe um pequeno problema. Se não for uma necessidade crucial, a gente não deve usar cabelos de outra pessoa ou sintético. Primeiro, porque existe muita energia no cabelo, e isso não é legal misturar energias. Número dois, principalmente para homens, na hora de colocar o tefilim, existe uma proibição que se chama Hatsitsa, que é a proibição de ter algo atrapalhando entre você e o tefilim. Exemplo, vamos supor que você bote um capacete, vou me exagerar, e você bote o tefilim por cima, não está cumprindo o mandamento? Porque você tem um capacete atrapalhando. Agora, e se eu coloco um pano e o tefilim? Também não pode. E se eu coloco um cabelo que não é meu? Isso é considerado uma interrupção de espaço entre você e o tefilim, ou não? Bom, boa parte das opiniões diz que se não é o teu cabelo, sim, existe Hatsitsa. E aí eu vou além, principalmente aqui para homens judeus. Gel, na hora de você botar o tefilim, na parte que você bota o tefilim, não passe gel. Porque o gel, hoje em dia, ele quase que pastifica, cria uma camada a mais que fica entre o seu cabelo e o tefilim. E pode ser, e dependendo das pessoas, você não está cumprindo o mandamento da Torá de botar tefilim, o da cabeça. Se você pode, bota gel em outras partes, deixe esse centrinho onde bota o tefilim sem nada, e passa gel depois, aí não tem problema nenhum. A mulher não tem esse problema porque a mulher não tem tefilim, não tem equipar, ela só cobre o cabelo e cobre o cabelo, não tem problema se tem algo interrompendo ou não. Outro tipo de cirurgia, que é a cirurgia estética para beleza, apenas beleza. Não é que meu nariz é torto e eu queria que ele fosse retinho para mim, não é mais do que isso. É uma mulher que gostaria de ter o seio maior, ou ela gostaria de ter a perna, ela quer botar silicone, ela está botando uma prótese dentro dela, uma prótese que pode ser retirada, mas não deixa de ser um corpo estranho. Pode ou não pode? E aqui que entra o Tosfot. Tem um Tosfot na nossa Torá oral que fala que quando uma pessoa está doente ou triste com o estado dela, pode chegar a um nível de risco de vida. Pessoal, isso não foi escrito agora para a geração frágil que a gente tem, que realmente é frágil, há 10 anos atrás. Isso foi escrito há mais ou menos 1.800 anos atrás. Onde o Tosfot, que é uma casa, na verdade, de rabinos, concluíram em cima de uma passagem da Torá oral sobre cirurgia, que se a pessoa está triste e mal com a situação dela, a estética poderia fazer uma cirurgia para se sentir melhor. Tudo precisa de limites e bom senso, tudo precisa de um aconselhamento de rabino e também médico. Principalmente em questão de cirurgia estética, existe o lado da lei judaica e o principal da saúde, que é o médico apenas que vai responder, não é o rabino. Mas o rabino vai te dizer se é permitido, proibido, se há base para colocar isso em prática. Por isso, pessoal, se você pensa em fazer uma cirurgia plástica para beleza, você gosta do nariz, mas você quer que ele fique mais bonito, você gostaria que ele ficasse incrível, você gostaria de ter o seio assim, o braço assim. Se é uma coisa que não atrapalha a sua vida, se é uma coisa que, por mais que é chato, mas tudo bem, eu estou feliz que eu tenho saúde, não faça, não faça. Hoje a gente se descobriu no Brasil, pessoal, digo para vocês uma notícia que está saindo nos últimos meses, de pesquisas brasileiras. O Brasil está entre o primeiro e, às vezes, o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo, incluindo silicone, que é Brasil e Coreia do Sul, dá efeito de esclerosidade. Pesquisadores do Brasil têm percebido o número de anomalias e problemas que vêm causando silicone a longo prazo. É verdade. Às vezes a mulher vai pegar uma prótese de ultra-mega qualidade, vai fazer de forma saudável e nunca vai ter problema, graças a Deus. Mas vão ter pessoas que vão botar prótese de uma qualidade menor, que não é menor, anomalias, problemas de saúde, infecções, isso, 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 que, às vezes, vai gerando grandes sofrimentos. E aí, para quê? Para que você vai perder a saúde que você já tem? Para ter isso um pouco menor, isso um pouco maior? A efeito de questões gerais, não se faz. Mas se chega ao ponto de deixar você mal, triste, talvez até em depressão, de não gostar muito de você mesmo, há permissão, converse com o rabino, o médico, e se você pode fazer a cirurgia. O que a gente aprende daqui, pessoal? Primeiro, pensa na tua saúde. Depois, o bem-estar é importante. E a estética fica por último. E ela só importa de verdade quando ela chega ao ponto de se deixar em depressão, de ansiedade, pode ter uma depressão profunda, crise de identidade. Aí, sim, ela torna-se perigosa. Que todos esses conselhos e essas leis judaicas sejam colocadas nas devidas proporções de cada um. E, claro, sempre tem um rabino para si. Aqui no Torá com você, você pode perguntar para a gente as suas perguntas, as suas dúvidas em relação a isso, para que você saia sempre sabendo o que a Shem gostaria que você fizesse. Vai Torá tudo de bom! E até a próxima! E até a próxima!